Você está estudando matemática para a ESA e quer aprender matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te mostrar como aprender matemática para a ESA na parte 14, isso mesmo, já estamos na parte 14 da ESA 2020. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui nos assistir. Então vamos lá começar. Hoje eu vou fazer aqui diferente, a gente sempre faz as questões e tal. Hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre esse assunto, função do primeiro grau. Isso mesmo, vou te ensinar a função do primeiro grau. Vem comigo. Qual é a definição de função? É toda a função do tipo f de R e R da forma f de x igual a ax mais b. Com a pertencente a reais asterísticos e b pertencente aos reais. importantíssimo, a é chamado de coeficiente angular ou declividade da reta e b é chamado de coeficiente linear. Se liga, exemplinho. Vem comigo. Se eu te dou essa função, a, f de x igual a 3x mais 5 e b, f de x igual a 7 menos 2x. Tudo bem? A e b. Show? Separa aqui para mim quem é o A e quem é o B. O A sempre é o cara que está com a letra. É o número que está com a letra. Tá bom? Então o A aqui é 3. E o B é quem está sozinho, abandonado. Show? O B vale 5. Aqui, galera, nesse exemplo. Quem é o A, galera? O A é menos 2, não é 7. O A não é o cara que vem primeiro. O A é o cara que está com a letra. E quem é o B? 7. Show de bola? Então isso você precisa saber de função do primeiro grau. Cara, eu vou te ensinar aqui. O que eu vou te ensinar aqui, tu vai acabar a aula e vai botar em prática. E tu vai ver a coisa andar. Beleza? Presta atenção. Vem comigo até o final, que no final eu tenho uma dica muito boa. Então eu vou te dar um negócio muito bom no final. Ah, o quê? Vem até o final. Vou te dar. Eu vou te dar mesmo. Ah, quanto vai ser? De graça. Eu vou te dar. Eu vou te dar. Vou te ajudar mais ainda. Então vem comigo até o final. Ai, meu Deus. Calma. Vem comigo até o final. Ó, então tá aí. Beleza? Agora, olha só. Se liga na parada. Se liga. Na função do primeiro grau, você precisa saber essas coisas aqui. Primeiro, que o gráfico, que o seu gráfico é uma reta. A primeira coisa que você precisa saber é que o seu gráfico é uma reta, que está inclinada, tá? E ele pode ser crescente ou decrescente. Ele não, ela, né? A função pode ser crescente ou decrescente, tá legal? Como eu sei se ela é crescente ou não, dá para saber. Olhando para o gráfico, dá para saber olhando para o gráfico. Aqui é X, aqui é Y, tá? Vou fazer o gráfico aqui. Para saber olhando para o gráfico. E dá para saber. Eu vou sumir daqui, vou deixar só a tela. Eu ocupo a tela toda. Ocupo a tela toda. Dá para saber só pelo gráfico ou só por um detalhezinho que eu vou te falar. Decrescente. Tá? Eu já vou te mostrar. Venha com o meu. Vamos lá. Ela é crescente quando o A é maior que zero. Só olhar para o A. E é decrescente quando o A é menor que zero. Tá legal? Você olha para o A e já sabe se ela é crescente ou é decrescente. Tudo bem? E no gráfico, como é que você vê? Você vê assim, ó. Sempre olhando da esquerda para a direita, tá? Subiu, crescente. Desceu, decrescente da esquerda para a direita. Pegou? Sobe. Repara que aqui, ó. Sobe. Se sobe, é crescente. Se desce, decrescente. Show no gráfico. É assim que você vê. Tudo bem? Show de bola? Outra coisa que você precisa saber é isso aqui, ó. Que é muito importante. Valor de uma função. Se liga. Valor de uma função. Se você prestar atenção no que eu estou te ensinando aqui, fizer os exercícios, viu? Fizer o que eu vou te mandar fazer no final da aula, tu vai ver a tua evolução em função no primeiro lugar. Valor de uma função, ó. Se eu tenho f de x igual a 4x mais 5, eu quero saber quanto vale f de 2, por exemplo. Isso que é o valor de uma função, f de 2. O que você vê aqui, ó. Repara uma coisa. O 2, ele está no lugar de quem? Do x. Então, o que eu vou ter que fazer? Onde tem x, eu vou ter que botar 2. Acabou, ó. 4 vezes 2 mais 5. Para de querer copiar. Presta atenção. Presta atenção. Ou dá pausa, se tu for copiar. Vem comigo. Vou até voltar aqui, ó. Vem comigo. Vem. Vem comigo. A aula vai ficar disponível. Depois você rever. Vem pegando a ideia. Se tu for copiar, dá pausa. É assim que se estuda online. Vai copiar, dá pausa, copia. Não pisca. Não pisca. Tu vai aprender. Então, vamos lá. Voltando aqui. O 2, ele entra no valor de quem? Ele está no lugar do x. Então, o que você faz na função? Onde tem x, tu bota o 2. Vai ficar 4 vezes 2 mais 5. Então, eu tenho o quê? f de 2 é igual a 8 mais 5, que dá 13. Pronto. Quanto vale f de 2? f de 2 vale 13. Mas, Renato, e se fosse, por exemplo, f de menos 4? Como seria? O menos 4 aqui está no lugar de quem? Do x. Onde tem x, eu boto menos 4. Acabou. Está vendo? Lembra disso. Marcão fala muito isso e é verdade. Função rima com substituição. Então, tu vai substituir. 4 vezes menos 4 mais 5. 4 vezes 4 dá o quê? Menos 16 mais 5. Menos 16 mais 5, isso daí dá menos 11. Show? Então, quanto vale f de menos 4? Menos 11. Acabou. Tudo bem? Beleza? Vou abrir aqui uma tela em branco. Deixa eu abrir uma tela em branco aqui. Então, eu vou falar mais, tá? Pronto. Foi. Beleza? Voltou aí. Você dá o teu pause, dá o teu print agora. Vamos seguir. Estou te mostrando o que você precisa saber. Se tu sabe isso, você arrebenta. Raízes de uma função. Se liga. Raízes. Aqui é só raiz, né? Só tem uma. Raiz da função. Vou fazer a divisória aqui. Você precisa saber a raiz da função. Por exemplo, eu tenho essa função. f de x igual a 3x mais 5. Aí eu quero saber qual é a raiz da função. Raiz da função. Eu quero saber. Galera, lembra. Toda vez que falar raiz, também pode falar zero, tá? Raiz ou zero da função, o que você vai fazer? Falou a raiz da função, você tem que pegar o y e igualar a zero. Falou a raiz da função, o que tem que fazer? Pegar o y e igualar a zero. E se você não sabe, fique sabendo que f de x é a mesma coisa de y. Lembra disso. f de x é a mesma coisa de que? De y. Então, o que você vai fazer aqui? Onde tem f de x, você vai botar zero. Aí vai ficar como? Vai ficar só organizando. 3x mais 5, igual a zero. Tudo bem? 5 está somando, vai para lá, diminuindo. 3x igual a menos 5. 3 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, x é igual a menos 5 terços. Beleza? Essa é a raiz. Ah, mas Renato, tudo ficaria assim, ó. Zero igual a 3x mais 5, meu filho. Zero igual a 3x mais 5. 3x mais 5 igual a zero, não é a mesma coisa? Lembra, suvaco igual a axila. Axila igual suvaco. Mesma coisa, velho. Beleza? Show de bola. Deixa eu voltar aqui, falar com vocês. Está pegando o que tu precisa? Primeiro, identificar quem é o coeficiente angular linear. Segundo, saber que o gráfico é uma reta, pode ser crescente ou decrescente. Te mostrei no gráfico e o que você precisa saber. Terceiro, o valor de uma função. Quarto, você precisa saber a raiz de uma função. Renato, eu tenho que saber montar o gráfico? Galera, na escola você aprende a montar o gráfico botando x, y e tudo mais. Para a prova, a prova não vai repetir. Ainda mais da essa e nenhuma outra, muito dificilmente. Não vai te pedir para montar gráfico. Então, eu não vou falar de montar gráfico. Porque ela não pede. Mas, se você quiser montar o gráfico, você só precisa achar o b da função e a raiz. O b da função, ele corta aqui no y. Aqui no y é o b da função, deixe isso anotado. Aqui no y é o b, onde cortar o b. Tudo bem? Por exemplo, falando nisso, já que você quer saber, agora você vai aprender a montar o gráfico. Montando o gráfico. Vamos lá. Não ia falar não, mas vou falar que estou vendo a sua cara de quem quer montar o gráfico. Montando o gráfico da função. Você lembra? Montando o gráfico. Lembra, para montar o gráfico, o que você precisa? Você precisa do b e da raiz. Você precisa disso. Montar o gráfico, você precisa do b, da função, e da raiz. Ok? Exemplo. Vamos montar o gráfico dessa função. f de x igual a 2x mais 4. O b, eu já sei, é 4. Agora eu tenho que achar a raiz. Como é que eu faço para achar a raiz? Eu pego, eu simplesmente pego essa formulazinha aqui e igual a 0. Não é isso? Se eu botar y igual a 0, é a mesma coisa. 2x mais 4 igual a 0. 2x igual a menos 4. x igual a menos 4 sobre 2. x igual a menos 2. Pronto. Esse é o valor do x, menos 2. Agora, eu vou montar o gráfico. Vou montar o gráfico aqui. Ficou horrível isso. Vou montar o gráfico aqui. Vou montar o gráfico meu. O que eu vou fazer agora? Vou montar o gráfico. com a x e y. Onde corta no y é o b. E onde corta no x é a raiz. Acabou. Até rima, né? Onde corta no y é o b. E onde corta no x é a raiz. Acabou. Só saber disso. Vamos lá. Cortou no y é o b. Quem é o b? 4. Então, aqui é 4. Cortou no x é a raiz. Quem é a raiz? menos 2. Agora, é só você ligar. Pronto. Está aí o gráfico. Acabou. Para montar qualquer gráfico, é só isso. A vida inteira de cenário correspondente. Liga os pontos. Nada contra. Está certo. Pode fazer. Só que tem que ganhar tempo, cara. O negócio tem que ser prático. Para encontrar o gráfico da função do primeiro grau, você precisa de quem? Do b e da raiz. Do b e da raiz. Repete em casa. Eu preciso do b e da raiz. Eu preciso de quem? Deixa eu mudar aqui, porque esse gráfico não é para estar aqui, não. Calma aí. Esse gráfico não era para estar aqui, não. Esse gráfico é para estar aqui. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. E subir. Então, você precisa do b e da raiz. Beleza? Montando o gráfico. E agora, pessoal, vem uma das coisas mais importantes para vocês. Tá. Que é encontrar a equação. Tá. Encontrando a função. Você tem que saber. Encontrando a função. Ah, e na equação. Na equação é outra aulinha. Tá. Apesar de a equação ser estudo de funções, de sinais, de funções, do gráfico, é outra aulinha. Aqui é para a função. Encontrando a função. Encomê-lo. Encontrando a função. Para você encontrar a função do primeiro grau, primeiro você precisa lembrar que a função é do tipo f de x ou y, né? Botar y igual a x mais b. A função é desse estilo. y igual a x mais b. Essa é a função. Tá bom? Y igual a x mais b. E ele sempre vai fazer assim, ó. Exemplo. Vou botar aqui um exemplo a. Tá. Determine a função que passa pelos pontos. 1 e 3, 2 e 4. Ele vai querer encontrar a função que passa pelos pontos. 1 e 3, 2 e 4. Existem várias formas de você fazer. A forma que nós ensinamos no método MPP é uma que nós gostamos muito e é muito simples. Vamos lá. Você deve lembrar que o que você vai fazer sempre no método aqui. Primeiro passo. Só você seguir esses passos. Primeiro passo. Encontrar o ar. Você pode jogar no sistema. Eu não gosto muito do sistema não, tá? Várias formas. Encontrar o ar. Primeiro passo é encontrar o ar. E para encontrar o ar, você vai fazer y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Variação de sinal, né? Deixa eu apagar esse troço aqui. Você vai fazer assim para encontrar o ar. Olha a linguagem mais fácil. Diferença 2y sobre diferença 2x. Pronto. É isso. Você vai fazer isso. O ar vai ser isso. Diferença 2y sobre diferença 2x. Tá? Diferença 2y sobre diferença 2x. Então, vamos lá. Como é que você vai fazer para achar o ar? Diferença 2y. Lembra? Todo par ordenado é desse jeito. x e y. Porque função do primeiro grau tudo gira em torno de pares ordenados. x e y. x e y. x e y. O primeiro é o x e o segundo é y. Então, quando você vai fazer diferença 2y, você vai pegar esse y aqui, que é 4, menos o outro, que é 3. Diferença 2y é isso. E a diferença do x? Esse que é 2, menos 1. Acabou. 4 menos 3 é 1. 2 menos 1 é 1. Acabou. Então, o valor do a é 1. Beleza? Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Segundo passo é colocar o a na função. Acabou. O segundo passo é esse. Pega esse passo a passo. Colocar o a na função. Estou indo devagar. Com prática, tu já faz rápido. a função não é y igual a x mais b? A função não é essa? Y igual a x mais b? Qual o valor do a? É 1. Então, vai ficar y igual a 1 vezes x mais b. Ou seja, y igual a x mais b. Tudo bem? Agora, o terceiro e último passo é o quê? Encontrar o b. Acabou. São três passos só. Encontrar o b. E como tu faz para encontrar o b? Tu pega qualquer um desses dois pontos aqui e substitui na funçãozinha. Você sabe que a funçãozinha é y. Agora ela é y igual a x mais b. Eu vou pegar esse ponto aqui, o primeiro. 1 e 3. Pegar 1 e 3 e vou substituir. Onde tem x, eu boto 1. Onde tem y, eu boto 2. Então, vai ficar y igual a x mais b. Vou substituir, hein? 3 igual a 1 mais b. Acabou. Por quê? O y é 3. Aqui é x, aqui é y. Vai para lá. b fica igual a 3 menos 1, que é 2. Ah, Renato, eu faria assim, ó. 3 menos 1 igual a b. 2 igual a b. É a mesma coisa. Tá bom? Mesma coisa. Então, qual o valor do b? O valor do b é 2. Deixa eu ver aqui. Dá para botar aqui. Logo, a função é y igual a x mais 2. Acabou. Opa, vou deixar só a tela. Logo, a função é y igual a x mais 2, porque o b vale 2. Pronto, essa é a função. Tudo bem? Eu fui no passo a passo, te mostrando. Primeiro, segundo, terceiro. Uma vez que você tem os três passos na mente, você faz muito mais rápido. Dá o teu pause, copia. Vamos fazer outro exemplo. Vamos lá? Vamos lá? Eita, não. Vou deixar aqui por enquanto. Vou só mudar ali. Mudar aqui os pontos. Tá? Mudar aqui os pontos. Vamos lá. Vai mudar. Vamos mudar os pontos aqui. Vamos lá. Mudar os pontos. Anota aí o primeiro passo. Já está na minha mente. Já está automático na minha mente o espaço. Então, os pontos, sei lá. Vou botar aqui. 2 e 5 e 4 e 7. Vamos lá? Os passos já estão na minha mente. Você já deve ter anotado aí. Vem comigo. Cileira, 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 cileira. Vem cá. Vamos lá. Qual é o primeiro passo? Encontrar o A. Primeiro passo. Já vou direto. Encontrar o A. Como é que é o A? Diferença dos Y sobre diferença dos X. 7 menos 5 sobre 4 menos 2. Já está indo rapidinho. 7 menos 5 é 2. 4 menos 2 é 2. O A vale 1. Acabou. Segundo passo. Substituir o A aqui. Y igual a 1 vezes X mais B, né? Que é substituir aqui. Y igual a X mais B. Esse é o segundo passo. Terceiro e último passo. Eu pego qualquer um desses dois e vou jogar aqui. Vou pegar o 2 e o 5. Que é menor. 2 e 5. Eu sei que é Y igual a X mais B, né? Onde tem X eu boto 2. Onde tem Y eu boto 5. Porque sempre o primeiro é X e o segundo é Y. Então vai ficar 5 que é Y igual a X que é 2 mais B. 2 está somando vai para lá diminuindo. Então B é 5 menos 2 que dá 3. Agora eu achei a função. Y igual a X mais o B que é 3. Acabou. X mais 3. Pronto. Olha o tempo que eu ganhei. Olha o tempo que eu ganhei. Olha o tempo que eu ganhei. É isso que você tem que entender, meu filho. O tempo que se ganha fazendo isso. Muito. Mais muito, mais muito, mais muito. Tá? E vamos ver agora um exemplo. Tá? Quando você para, bota em prática, vem comigo até o final que eu tenho uma coisa muito boa para você. Eu vou te dar uma coisa muito boa. Vamos lá. Agora, presta atenção numa coisinha. Presta atenção numa coisinha. aqui comigo. Olha. Olha. Se eu te der... Vou botar um outro exemplo aqui. Esse daqui foi o exemplo B, né? Eu não troquei. Foi o exemplo B esse. Bota lá. É que é para ficar organizado, né? Se eu te der... botar essa divisória mais para cá. Vamos lá. Botar essa divisória mais para cá. Vamos lá. Se eu te der... Aqui é a letra C. Se eu te der... Assim, ó. Se liga. Aqui é X. Aqui é Y. Aí eu te dou que a função ela é desse jeito. Aqui é menos 4. E aqui é... 6. E eu te peço qual é a função. A função. Você tem duas maneiras para fazer. A primeira é encontrar esses pontos e fazer esse processo que eu te dei. Porque esse ponto aqui, ó. Bateu no X. O X é zero. Opa, perdão. Está batendo no X. O Y é zero. Então vai ficar menos 4 e zero. É o ponto. E esse ponto aqui é o ponto como bateu no Y o X é zero. zero e 6. E aí você faz todo aquele processo ali. Só que se eu te falar que tem um mais rápido tu vai acreditar? Não? Então vem comigo. Sempre, sempre que ele te der a função e ele já te deu o B porque ele já te deu o B lembra? Já deu Alzheimer? Lembra o que nós combinamos ainda agora? Ele já te deu o B que é 6. você só precisa achar o A porque a função é Y igual a X mais B. O B você já tem que é 6. Você precisa achar o A. O A é diferença dos Y sobre diferença dos X. Ou seja, o A nesse caso aqui como está partindo do zero é o que está em pé para o que está deitado. O que está em pé? 6. O que está deitado? Aqui, esse espaço é 6 e aqui é 4. Não é menos 4, é só 4. Então o A na real vai ser dividindo isso daqui por 2. O A é 3 meios. Pronto. O A é 3 meios. Daí, para eu achar a função, vai ficar Y igual 3 meios de X mais o B que é 6. Vou até voltar. Só toma cuidado numa coisa. Você tem que observar se está subindo ou está descendo. Está subindo, aqui é positivo. Se ali estivesse descendo, seria negativo. O processo é o mesmo. Eu vou dar um exemplo quando está descendo. Beleza? Zero trauma, zero trauma, zero trauma. Pega isso que é para você ganhar tempo, cara. Eu estou te dando aqui um grande bizu. Uma coisa que, cara, está lá no nosso curso. Passa a passo, eu estou te dando aqui, tá? Estou te dando aqui. Tá bom? Vamos lá. Se liga. Vem comigo. Outro exemplo. Dê. Ah, vou fazer a questão. Vamos. Tudo tem sua hora. A gente vai chegar lá. Tudo tem sua hora. A gente vai chegar lá. Olha para cá. x, y. Vou fazer um descendo. Oito. E, sei lá, quatro. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu bati o olho, já tenho o B. Quanto vale o B? Oito. Então, eu preciso do A. Como é que eu vou fazer para achar o A, o que está em pé, para o que está deitado? Acabou. O A é o que está em pé para o que está deitado. Acabou. Quem está em pé? Oito. Quem está deitado? O quatro. Acabou. É dois. Agora, a função é y igual. Já vê, ó. Está descendo. Se está descendo, tem que ser menos. O A, que é dois x, mais o B, que é oito. Acabou. Só vê isso. Entendeu? Já bate o olho. O A é o que está em pé para o que está deitado. Está descendo? É menos. Está subindo? É mais. Acabou. Vai matar as questões muito rápido. Então, se tu botar em prática isso que eu te ensinei, tu resolve tudo de função do primeiro grau. Eu te ensinei aqui passo a passo. Agora que a gente aprendeu, vamos fazer as questões. Vamos lá? Ó. qual o valor de x na função f de x igual a 3x mais 5, sabendo que sua imagem é 6. aqui é a substituição. Lembra disso? Função, rima com substituição. Só que você precisa saber que x representa o domínio. Domínio? O que é isso? x representa o domínio? x representa o domínio e y representa a imagem. y ou f de x, que é a mesma coisa. O x representa o domínio e o y a imagem. E aí, a função é essa. f de x igual a 3x mais 5. Ele fala qual o valor de x, sabendo que sua imagem é 6, ou seja, a imagem é y. O que eu vou ter que fazer? Lembra? Função, rima com substituição. Eu vou ter que pegar aqui o y, que é a mesma coisa de f de x, e botar o 6. E resolver. Igual a 3x mais 5. Beleza? Matou. E ele deu até a deixa. Qual o valor de x? Então, o valor que ele deu, eu boto no outro. Aí, 5 está somando. Opa. 5 está somando. Vai para lá diminuindo. Vai ficar 6 menos 1 igual a 3x. 6 menos 1 é 5. 3 está multiplicando, vai dividindo. Então, 5 eu fiz do jeito que tu gosta de fazer, né? 5 terços é igual a x. Cara, se 5 terços é igual a x, né? 5 terços é igual a x. Ih, eu joguei errado. Calma aí, eu já diminui. Ah, Renato, está bizonho. Calma, bizonho. Olha para cá. 5 está somando, vai diminuindo. Eu botei o resultado. 6 menos 5 é igual a 3x, está vendo? 6 menos 5 é 1, que é igual a 3x. Vai dividindo. 1 terço é igual a x. Fiz do jeito que tu queria, né? Então, qual o valor do x, galera? É 1 terço. Morreu. Essa é a do x. 1 terço. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da vitória. Muito bom. Viu? Só lembra. Função rima com substituição. Tu escolhe. Eu já te mostrei isso. Vem cá agora comigo. A função que corresponde ao gráfico f de x igual a x mais b. Ó, ó, ó. Escuta o pai, filho. Escuta o pai que tu vai se dar bem. F de x igual a x mais b, em que o valor de a é a? Ele quer o a. Pô, meu irmão. Acabou. Tu vai fazer isso em um segundo. Dos outros métodos, como é que tu vai fazer? Tu vai achar o sistema. Vai fazer tudo e ia sofrer. Quem é o A nessa situação? É o que está em pé para o que está deitado. Mas quem define o sinal é se está subindo ou descendo. Está descendo. Então, o A vai dar negativo. Acabou. Sempre. Sobe e desce e determina se é positivo ou negativo. Agora, quem é ele? O que está em pé ou está deitado. 6 sobre 3, menos 2. Acabou. Então, é a resposta. C. Um segundo. É isso que eu quero que tu faça na prova. Um segundo. É isso. O A é o que está em pé porque está deitado. Mas quem determina se é positivo ou negativo? O gráfico, quando tem, sobe positivo, desce negativo. Isso é muito bizu, velho. Isso é muito bizu. Agradece aí a Deus. Vamos beber uma água. Está aqui, está aqui. Está no teu caderno agora. Tu anotou. Se sobe é mais, o A fica mais. Se sobe, o A fica positivo. Se desce, o A fica negativo. Acabou, meu filho. Não erra mais isso. Faz em 2 segundos. Menos 2. Beleza? Se tu seguir isso, vai acontecer a mesma coisa com você que aconteceu com o Iraíldo. Olá, tio Renato Gilmarcão. É com imenso prazer que venho aqui agradecer pela grande ajuda que vocês têm me dado. Cara, não tenho nem palavras para tamanha gratidão. Antes de eu conhecer o trabalho de vocês, eu era só mais um. Sempre que eu ia fazer um concurso, tomava pau em matemática ou RNM. Agora, com as aulas de vocês, as coisas mudaram. Estudei raciocínio lógico com vocês para PEN e Paraíba e de 10, acertei 9. Consequentemente, foi aprovado. Estou esperando só o curso de formação. E não parou por aí. No domingo, 26 de outubro de 2018. Olha lá, 2018. Ah, a gente está aí em 2020 e passado. Cara, faz uma coisa. Acompanha a gente nas redes sociais. Tu vai ver toda semana a Carta de Sucesso Novo. Vai lá no nosso site, depoimento, e vê todos os casos de sucesso. Fiz o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. E pelo gabarito preliminar, consegui acertar 8 questões de matemática. Graças às aulas de vocês. Continuem assim, transformando sonhos em realidade. Permaneçam colocando as pessoas de cara para o voo. Vocês são demais. É isso aí. A gente está realizando sonhos em realidade. Porque o seu sonho é o nosso sonho. Você realizar o seu sonho, fazer o seu sonho, ser realidade, é o nosso sonho. É isso. O seu sonho é o nosso sonho. E você, que está aqui, vai ser sargento do exército. Vai ser. Eu tenho certeza. Segue o que a gente fala. Deixa eu ver aqui. Tá. Segue o que a gente fala. Tu vai conseguir. Eu tenho certeza disso. Bora lá para a próxima. Sejam as funções polinomiais definidas por f de x igual a 2x mais 1, g de x é f de menos 1. O valor de g de 3 é... Ai, meu Deus. Galera, quando ele bota f de menos 1, ele está se tratando da inversa. E Eza adora função inversa. Está se tratando da inversa. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui com vocês, que é a função do primeiro grau isso, mais... O que é a função inversa? Você inverte. Onde tem x, você bota y. E onde tem y, você bota x. Então, vamos lá. Para achar a função inversa, aqui, que é o y, vai entrar o x. E aqui, que é o x, vai entrar o y. Fica x igual a 2y mais 1. Para achar a inversa. Tudo bem? Aí, sempre tem que isolar o y. Vai ficar... 1 está somando, vai diminuindo. x menos 1 igual a 2y. 2 está multiplicando, vai para lá e dividindo. x menos 1 sobre 2 igual a y. Que é a mesma coisa de y igual a x menos 1 sobre 2. Só que... Opa, calma aí. Ficou legal. Só que tem uma coisa. Nós representamos a inversa, né? A maneira de representar a inversa é, na maioria dos casos, f de menos 1x. Então, isso daqui, na real... Deixa eu fazer melhor. Está horrível. Isso daqui, na real, é f de menos 1x igual a x menos 1 sobre 2. É a inversa. Só fazer isso. Para achar a inversa, é isso. Tudo bem? Agora, ele quer g de 3, ou seja, onde tem x, né? Porque g de x é a f de menos 1. Isso daqui. Onde tem x aqui, eu boto 3. Então, vai ficar como? Vai ficar g de 3, né? Lembrando que isso daqui é g de x que ele falou, né? Só para confundir tua mente. Na real, é a inversa. g de 3. 3 menos 1 sobre 2. 3 menos 1 é 2, sobre 2 dá 1. Morreu. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marco V da vitória. Morreu. Dá para fazer mais rápido, Renato? Tem bizu? Tem. Dá para fazer mais rápido sem achar essa inversa toda. Beleza? Entendeu? Eu te ensinei a achar a inversa. Eu acho que você tem que saber. Eu te ensinei. Só tu invertei. No final, sempre fica f de menos 1. Como ele falou que era g de x, né? Para confundir, sem problema. Agora, olha só. Presta atenção em uma coisa. Se liga nisso daqui, filho. Para você fazer mais rápido, ele quer g de 3, que é a inversa. Cara, o que é a inversa? O que é x vira y. Se você quer achar o valor de x da inversa, basta substituir no y da normal. Ou seja, tu vai pegar essa função aqui, f de x igual a 2x mais 1. E onde tem isso, tu bota 3. Acabou. Vai ser a tua resposta. 2x mais 1. Vai para lá. 3 menos 1 igual a 2x. 2 igual a 2x. Daí vai para lá. Como é que vai ficar a parada? x igual a 1. Que é o y menos 1 desse cara. Então, qual é o gabarito C? Porque a inversa inverte, né? O que é x numa? Vira y. E o que é y numa? Vira x. Ou seja, aqui é x, né? Nessa daqui vira y. Acabou. É a resposta muito mais rápida. Só tu invertei literalmente. Tá bom? Vamos à próxima questão. Ó. Questão legal. Seja as funções reais dadas por. Se m é igual a f de n, então g de m vale. Aí você, meu Deus, você fica todo enrolado com esse tipo de questão, né? Vem aqui com o titio, para não ficar 3. F de x igual a 5x mais 1. E g de x, opa, aqui, ó. g de x igual a 3x menos 2. Aí ele fala que m é igual a f de n. Aí ele pede g de m. Aí ele vai dizer, ai, meu Deus, eu odeio função. Filho, ó. Calma aí. Tu vai ficar de cara pro gol agora. Vem comigo. Vem comigo. E calma. Tá acabando. Quem ficar até o final vai ser recompensado. Vai gostar da ideia. Vem comigo. g de m. O que você vai fazer aqui, meu filho? Se liga. O que você vai fazer aqui? Ele fala que m é f de n. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é achar f de n. Correto? O que é f de n? Onde tem x, bota o n. Vai ficar 5n mais 1, né? Onde tem x, bota o n. Isso daqui é o valor de m. É isso. Ele falou que m é igual a f de n. O que é f de n? Onde tem x, eu boto o n. Ficou 5n mais 1. Então, isso daqui vale m. Tudo bem? Agora, ele vem e te pede g de m. Deixa eu botar g de x aqui. Aqui tem g de x igual a 3x menos 2. Agora, ele vem aqui e te pede g de m. Quem é m? Não é 5n menos 1? Na real, ele está pedindo g de 5n menos 1. É isso que ele está pedindo. Onde tem x, você vai botar 5n menos 1. Então, vai ficar 3 vezes 5n menos 1 menos 2. Cara, bota isso na tua mente, cara. Ainda mais prova da ESA. Função, rima com substituição. O que eu fiz aqui? Eu só substituí. Essa questão é da ESA, se eu não me engano. Eu só substituí. Então, vamos lá. Primeiro, m é igual a f de n. Ele faz para te enrolar. O que você vai fazer? Onde tem n, x, você bota n. 5n mais 1. Isso daqui é m. Agora, o que é g de m? Pô, m não é 5n mais 1? Então, na real, eu quero 5n mais 1. Vou botar. E agora, eu vou resolver. Multiplica. Multiplica. Então, vamos lá. 3 vezes 5. Dá, tá bom. 15n. 3 vezes menos 1 menos 3 com menos 2. Então, isso dá 15n menos 5. Então, abri a brincadeira. Opa, errei alguma conta aí. Tem alguma conta errada aí, velho? Tem alguma coisa errada aí, velho? Tem 15n, deve ser a letra D aqui. Não tem como ser diferente. Não tem como eu ter errado. Essa daí não tem como eu ter errado, não. Vamos lá. O que é n? 5n mais 1. Isso é m. Então, é 3x menos 2. 3 vezes 5. 15 menos 5. Isso daqui tá errado, ó. Vem errada essa parada. Aqui é menos 5. Calma aí. Aqui não é menos 15, não. Aqui é menos 5. 15n menos 5, a resposta. Beleza? Gabarito letra D. Marco V da vitória. Show? Por quê? O que você vai fazer? Ó, 5x mais 1. Onde tem, ó, m é igual a f de n. Onde tem x, tu bota n. Vai ficar 5n mais 1. Isso daqui é o valor de m. Agora, eu sei que g de x é 3x menos 2. Correto? Logo, m é 5n mais 1. Ah, aqui é mais, pô. Por isso que tá errado. 5n mais 1. Eu errei aqui, tá? Eu errei aqui. Foi mal. Eu botei mais. Ah, eu tô falando aqui, Renato. É, não é ao vivo aí, dá nisso, né? Aqui é mais 1. Por isso que deu o eixo. Shabu aí. Eu botei errado ali. Isso daí é pra ver se vocês estão prestando atenção. Mas o pensamento é o mesmo. Então, m é 5n mais 1. Então, vai ficar 3x 5n mais 1 menos 2. Agora vai. Distribui. Vamos lá. 3x 5n é 15n. 3x 1 é 3 menos 2. Então, isso dá 15n mais 1. Morreu. Agora sim. Letra A. Marca aí. Tem nada de menos 15 aqui. Tá maluco? Deixa eu tirar aqui. De menos 5 é menos 15. Se você for bizonho, desatento, presta atenção. 15n mais 1. Agora é letra A. Show? Maravilha aí. Zero trauma. Pegou. Lembra. Função, rima com, substituição. Beleza? Agora vamos pra próxima. Vem comigo. Funções bijetoras possuem função inversa porque elas são invertíveis. Nós devemos tomar cuidado com o domínio da nova função obtida. Identifique a alternativa que representa a função inversa dele. Pra achar função inversa. Cara, eu te ensinei lá em cima. F de x igual a x mais 3. O que é que tu vai fazer pra achar a inversa? Vai inverter. Onde tem y, bota x. Onde tem x, bota y. Isola o y. Somando, vai pra lá, diminuindo 3, né? x menos 3 igual a y. Então você tem que y igual a x menos 3. Essa é a função inversa. Mas como se representa a função inversa? F, opa, calma aí. F de x menos 1 igual a x menos 3. Pronto. Pronto. Qual é a resposta que tem isso aí? Letra A. O menos 1 não saiu, né? Tá aí. Letra A. Beleza? Tranquilo. Então, galera, vamos lá. Chegou a hora. Redes sociais estão aqui. Troca o like, siga de volta. Do Marcão também. E você que chegou até aqui merece isso. Você tá comprometido, você quer aprender e nós vamos te ajudar mais ainda. Aqui embaixo eu coloquei um estudo dirigido. Isso mesmo. Vocês vão ter 10 questões de função do primeiro grau pra aplicar. Basta baixar. Aqui. Aqui embaixo tem um lugar estudo dirigido. F1. Clica. Vai ter uma pesquisinha. Você responde no final dessa pesquisa. Pra nós nos conhecermos melhor. E saber como nós podemos te ajudar mais. No final dessa pesquisa vai ter o link pra você baixar esse estudo dirigido. E o que eu quero de vocês? Eu quero comprometimento. Comprometimento seu, assim como nós tivemos. Quando você estiver fazendo, marca a gente lá no Instagram. Manda pra gente com a hashtag. Vai mandar com a gente com a hashtag. ESA MPP. Vai mandar pra gente com a hashtag. ESA MPP. Beleza? Faz isso. Baixa aqui. Tem uma pesquisinha rápida. Só pra gente saber quais conteúdos nós vamos poder trazer melhores pra vocês. Tá bom? No final dessa pesquisinha tem o link com o estudo dirigido. E começa a fazer. Como é que você vai fazer? Você vai revisar essa aula toda. Revisar todos esses conceitos. Baixa o material da aula que tá aqui. Você vai revisar todos esses conceitos. Tá bom? Vai revisar todos esses conceitos. E aí vai partir. Quando estiver bem fixo, tu vai partir pra fazer essas 10 questões. Tem um gabarito no final. Então faça isso. Tá legal? Então, e lembra. Marca a gente no Instagram. Hashtag. ESA MPP. Lá no Stories. Vamos compartilhar. Essa é a nossa hashtag. Bota aí. Hashtag ESA MPP. Então, você que chegou até aqui, esse é o presentão que eu tenho pra você. E se você quer estudar com o método MPP na íntegra, aprender tudo isso que tu viu muito mais, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. O nosso curso pra ESA de matemática mais 4 bônus. Churibola? Clica aqui também. Vem assistir uma aula e veja todos os bônus e casos de sucesso que nós temos. E a nossa mensagem. Tudo que temos de decidir é o que fazer com o tempo que nos é dado. Decida o que tem que se fazer com o tempo que nos é dado. E faça muito bem feito. Já te dei aí o estudo dirigido. Eu quero ver. Se tu gostou, deixa aí no comentário pra gente se tu gostou do estudo dirigido. Se você gostaria de ter mais estudo dirigido. Porque aí a gente tá direcionando o seu estudo. Ué, mas eu sou aluno, não tem estudo dirigido. Ô, bizonho! Tem estudo dirigido, sim, no nosso curso. Abaixo de cada aula tem o estudo dirigido daquele assunto. E lá é além, lá é com os exercícios comentados. Então, para de graça, sargento. Valeu, galera. Muito obrigado. Um beijo. Cai dentro aí, que a ESA é nossa. Valeu. Um beijo. Até a próxima.